Música Eu odeio esse canal Não, tá aqui Oh guys Opa, aqui é o Perocult E esse é mais um episódio do especial de férias aqui no mapa Tales of the Terrarian Eu acho que esse é o último episódio, se não tivermos surpresas aqui no mapa Chegou a vez de abrir aqui o diamante, né, a fase do diamante, né galera Bom, vamos lá, né Quero saber quem tá jogando, quem já baixou o mapa, quem tá jogando, hein Que eu coloquei o link na descrição pra vocês aí, beleza Então vamos lá, galera Lembrando que se você não conseguiu colocar mapa, vou fazer mais vídeos pra frente aí Ensinando como você baixar outros mapas de Terraria e também como colocar no seu jogo aí, beleza E chega de conversa, vamos embora, vamos começar a fase, seja o que Deus quiser Até porque as duas últimas fases foram, olha, pesadas Eu não quero nem ver a última A primeira era facinho perto da penúltima aqui, velho Vamos lá Ai, bom, já começou com laser Com portal gun, velho Vamos lá Left, right, to change a direção do portal Aperta o botão do meio E o top between the two bins, tá Beleza Ah, tá Então A gente vai tirar lá, ó Tiro lá no outro portal Aí eu tenho que Pra sair daqui, provavelmente eu tenho que Apertar pra cá Vamos lá Aqui embaixo Tem que tirar aqui embaixo Tá apertando o botão errado, hein Agora vamos atirar Beleza Finalmente consegui, mano Ota caraca, velho Bom Saímos aqui Não tenho a menor ideia Já tá caindo uns Tá caindo uns patos ali Mano Que fase louca do caramba, velho Bom Vamos descer aqui, né Pra ver o que acontece O que é isso Não sei o que que é isso É pra desligar É pra ligar Não sei É uma caixa de música, isso Tá bom É Não sei o que eu tenho que fazer, galera Que fase louca, mano Tem portais aqui Um labirinho do inferno Nossa senhora, gente O que que é isso aqui? Meu Deus Eu tô perdidaço, velho Meu Deus 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 O que que eu tenho que fazer, velho Que fase Não sei Que louca, mano Pera aí Pra mim Eu tenho que apertar aqui Mexer Tá Deixa eu mudar a cor Atira Muda a cor de novo E atira Beleza, eu tirei pra cá Mas eu não sei o que eu tenho que fazer, galera Agora Ficou verdinho Não tenho a menor ideia do que isso quer dizer, cara Ai, ai, tá funcionando o negócio agora Vamos pra cá Meu, é um labirinto do inferno aqui, véi Eu acho que era Ah, tinha que ter mexido nesse aqui, então, hein Tá, vamos dar mais uma exploradinha aqui Provavelmente a gente vai ter que teletransportar pra cá Mexer naquela alavanca ali Pra depois ir pro outro lado, pra depois ir pra cá Caraca, mano, que confusão, velho Tá, eu acho que eu já peguei a mãe, então Vamos pra cá Vamos lá, vamos pra cá Teoricamente eu teria que mexer aqui, ó Isso, dá o tiro Agora, vamos mudar a cor aqui Jogar pra cima Tá bom Então a gente volta Voltamos todo o caminho aqui Beleza, a gente vem pra esse agora Usa o portal Vem pra cá Usa esse Legal, tô num lugar Filha da mãe Vai, olha que da hora, véi Cara, que legal Esse negócio da setinha que eles fizeram aqui Mas Ai Olha, não vai ser fácil não, hein galera Agora eu morri Tem que ativar tudo de novo Ai, isso é de zoeira, né Que eu vou ter que ativar de novo isso aqui Vou galera Então, já volto Conseguimos galera Voltamos aqui Vamos lá Venho pra cá Só que Eu não vou ser burro agora Eu vou apertar o 8, tá Pra Pegar a poção que ilumina aqui, né galera Que não adiantou muito não É Deixa eu ver 4 Nossa gente Tem alguma coisa que ilumina aí, não? Esse aqui eu consigo Iluminar um pouquinho aqui Tem alguma outra coisa aí que a gente consegue iluminar, gente? Não é possível O 5, 5 É, o 5 dá pra dar uma iluminadinha melhor ali Ai, ai Tá dando muito dano, velho Calma, vamos esperar um pouquinho Ali, ó Já tem uma armadilha ali, já Calma, calma, calma Não quero morrer Vai devagar, vai devagar Sem constar na parede Então, como eu tava dizendo Ah, tem uns espinhos aqui, ó Como eu tava dizendo, galera Eu gostei bastante Ai, ai Agora eu fiquei curioso Pera aí Que agora eu já sei onde eu tô tomando dano Deixa eu voltar aqui Tá muito escuro, velho Deixa eu ver se não tem nada escondido aqui na frente Pera aí Não, não tem nada, galera Não tem nada Tá de boa Ai, ai Seu burro É, só não encostar na parede que tá beleza Ai, ai Legal Outro labirinho Olha, ele tá falando Ah, eu tenho que usar isso Agora ele já tá falando nos símbolos que eu tenho que usar aqui, ó Então tá É, pra acertar lá do outro lado Eu vou ter que usar Esta porcaria aqui Já errei Ae, passou Ae, eu consegui Caraca, mano Caraca, mano Beleza, agora a gente vai ter que acertar Não Ele tá falando que eu teria que usar o livro Mas pra acertar onde? Aqui tá Ah, tá, entendi Ah, tá, entendi Entendi, galera Como é que eu vou fazer isso? Ah, tá Vou ter que ativar e sair correndo Como sempre Ah, não Não, não Vai ser muito difícil Caraca, galera Esse mapa é o mais difícil O cara não me preparou para os desafios Que tá muito difícil, velho Meu Deus do céu Consegui Ah, consegui, galera Era só fazer ali O quadradinho ali O quadradinho Nossa senhora, mano Consegui passar Vamos lá Ai, beleza O que é isso aqui? Ah, tá Liberei ali agora Ah, agora a gente consegue Ah, abriu aqui, galera Beleza Agora tem uma plaquinha aqui, ó Bom, galera Aqui tá falando Na plaquinha que Humanos não conseguem entrar aqui Apenas Companions, né Que eu acho que é os pinguins Acho Porque, ó Olha só A gente não consegue Se a gente tentar passar pra cá Não vai conseguir também Não consegue passar Não consegue passar Eu acho que é com uns pinguins aqui Acho Mas como é que o pinguim vai subir ali, velho? Ah, não tenho nada de ideia Tem alguma coisa a ver com esses pinguins aí, vagabundos Não Caraca, mano Que appellation, hein? Se eu consigo ativar alguma coisa aqui Com isso aqui Vamos ver Não passa Nem a magia Não passa, velho Caraca Bom, eu acho que A gente vai ter que descer de novo Pra trocar Vamos lá É isso aí Eu acho que é isso aí Primeiramente Vamos voltar aqui Pra mexer no teleporte de novo Voltando pra cá Vamos pra cá, galera Chegou aqui no Beleza Vamos lá O teleporte já tá ativado Vou trocar a cor dele Isso Boa, seu burro Vou colocar pra cá Beleza Tá ativado ali, galera Vamos lá A gente volta novamente Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Deixa eu Colocar mais luz de novo aqui Beleza Vamos ativar aqui Agora este Vim pra cá A gente vai sair ali Beleza Agora a gente saiu em outro labirinto Ai, caraca, velho Que que é isso aí? Não sei Tá, eu Ativei isso aqui E eu não consigo voltar Ah, tá O jogo começou Calma Eu não sabia que o jogo tinha começado Não, não, não Eu não tinha percebido que era isso, galera Filha da mãe Bom, galera Quando a gente morre A gente tem que fazer todo o processo novamente Aqui dos tiros aqui Do portal Porque eles desativam, né Bom, agora Tá ativado Aqui ele para Aqui ele ativa de novo Então vamos lá Quando eu sumir Deixa eu tomar a poção de novo Sumir aqui A gente vai Vai lá Um, dois, três Foi Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Um, dois, três Quatro Foi Um, dois, três Quatro Foi Beleza Chegamos no maré segura Deixa eu ver como é que funciona este aqui Tá Vamos lá Vamos ficar bem grudadinho aqui Caraca É uma puta armadilha da hora Esta aqui, hein Ai, caraca, mano Vai, 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 vai Vai, quase não deu, velho Oxi Quase eu caio no negócio lá Ia me ferrar Beleza, galera Não Três mais um é igual a sete Oi Como assim, velho Tá, eu acho que a gente tem que fazer a conta aqui É isso Onze Três Ai, meu Deus do céu Então, quatro mais cinco Nove Quanto que vai que é o resultado Onze É, mais dois Aí, abre um Abre um Tá, mas eu não vou ter que passar aqui por aqui de novo, né Não sei Ai, caraca, mano Ele só abriu um, só Deixa eu ver Mudando aqui o que acontece Nove mais cinco É igual a quatorze Não É, quatorze Não tem quatorze Só tem Dezesseis Sete mais cinco Doze Abro de cima Dezesseis Bom, galera Vamos fazer o nove mais dois Que é igual a onze aqui E vamos começar por debaixo Mais um labirinto Filha da mãe Abriu do outro lado Ah, provavelmente é pra lá que volta Ai, beleza Então ele vai permitir Eu voltar pra cá, né Opa, valeu Pelo menos isso, né, galera Oxa Então é dezesseis Era doze Era doze, eu acho Cinco Aí, beleza Sete mais cinco Doze Vamos pra cá Vamos lá A gente vai abrir esse lado aqui agora Beleza Os dois lados estão abertos Pra baixo não Eu vou ter que escalar pra cá, eu acho, né Tá escuro Nossa Que que é isso, velho Lugar meio estranho Não dá pra identificar o que é o que É meio eletrônico Tá ativando aí, velho Ah, aqui tem um cubo companheiro Vulnerável à lava O que que é isso? O que que isso aqui faz, galera? Ele deve fazer alguma coisa que eu não sei o que que é Bom, pegamos o cubo companheiro Se não for Não sei o que é isso Não sei o que é isso, galera Opa Ó, saímos aqui, galera Beleza Ah, o cubo companheiro é o companion, galera Ah, olha só Era isso Vem Calma Vai ser fácil, hein, agora, hein Calma Vem Vai, cubo Cai aí Isto Vem, 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 vem Beleza Vem, 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 cubo Isso Fica aí, cubo Vem pra cá Não, filha da mãe Ah Meu Deus do céu Vai ser chato isso aqui, hein Caraca Os caras pensaram até nisso, velho Vai lá, cubo Desce, cubo Agora não quer descer, velho Caiu Vem, 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 vem Beleza Isso, isso Vem pra cá, vem pra cá, pra cá Ativa Valeu, cubo do inferno Vai Fica aí agora, desgraçado Beleza, galera Consegui Não, ativa lá, cubo Ativa lá Deixa ativado isso aí Isso, deixa aí Deixa ativado aí pra sempre, tá Bom, galera O vídeo ficou grande demais Em mais de uma hora de gravação Então Eu vou dividir Essa fase aqui Em dois episódios Tá bom, galera Se você gostou Deixe o seu joinha aí Deixe o seu comentário Vamos trocar uma ideia Nos comentários aí Lembrando que é o final da série Galera Eu vou fazer um vídeo especial Respondendo alguns comentários aí Então não perca a chance Já tô avisando Desde antes, tá, galera Se você tá vendo essa série Pela primeira vez Se inscreva para muito mais Vídeos de Terraria Até pra acompanhar Essa série inteira aqui Desde o primeiro episódio E pra novos vídeos de Terraria Entre outros aí Conheça o canal Conheça o canal aí Tá, galera Lembrando que Compartilhe o vídeo Nas redes sociais aí Pra ajudar o canal E rumo aos 50k Vou indo nessa Falou e tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON